O que? O que? É só uma geracilha no Estado. Mais... 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 Olha temos aqui o nosso amigo João Marte João... Daqui a 10 minutos Vai sair acima Estás ok? Estás rápido? Estou contente, está aqui em São Mateus É um lugar que eu adoro a cantar Já cantei aqui duas, três vezes E eu adoro a ter gente Isto é gente especial Que é assim mesmo. Há quanto tempo não atuavas na terceira? Há quatro anos Há quatro anos Há dois mil e dezoito E estão atuando aqui em São Mateus Estás aqui à beira-mar Exato, hoje aqui amanhã no Lamarém No domingo estou no Posto Fante Tens aí um feda novo, não é? Um feda novo, que é semestre E a vida Hoje vais cantar essencialmente essas músicas novas Eu vou cantar umas músicas novas E as outras que também a tenho Aquelas mais gostidas Para o pessoal saber Hoje vai ser um dia especial aqui para mim Estás aqui a cantar em São Mateus Estás aqui a cantar em São Mateus Estás aqui a cantar em São Mateus Estás alegre Eu faço um ouro e um quarto Talvez um ouro e meia conforme Estás aqui a cantar em São Mateus Estás aqui a cantar em São Mateus Ok, meu amigo Força aí E ação com o Ti Adeus Estás aqui Eu fui E lá não deixa passar o foco Já porque hoje estou feliz É para você desta canção Sorri a vida, sorri, sorri Há muita força e proderir Não mais rodas de se animar Sorri a vida, comigo ao mar Arregredo Alô velhinho me abandonado Não olho para o vento, não olho para o lado É de verdade o amor existe Mas amanhã não vai ficar tão triste Surri a vida, surri, surri Há muita força, é rico de ti Não vais agora descer, pilar Surri a vida contigo ao mar É assim mesmo, eu gosto de ver tudo a dançar As coisas lindas Surri a vida, surri, surri Há muita força, é rico de ti Não vais agora descer, pilar Surri a vida contigo ao mar Obrigado! Hoje vai ser uma noite espetacular Boa noite a todos Boa noite sobre Deus! É os melhores! Pescadores, não há igual Viva São Mateus! Tenho o prazer de estar aqui A cantar para vocês Pessoas boas Hoje é festa Vamos dançar com alegria, paz e amor Está bem? Vamos embora! Não para! Vamos lá! Vamos lá! O prazer de estar aqui O prazer de estar aqui É o prazer de estar aqui Da sua parte verdadeira Boa ao tempo num instante E volta aí na terceira E volta aí na terceira O senhor é João Esse amigo companheiro Esse amigo companheiro Com o fim de Japão É o nosso joapadeiro Vai aos touros Vai aos touros com coração Bebe cerveja geladinha Vai à casca do João E vê a sua cozinha Cheira a força da pesteira Cheira a força da pesteira E famas que encheram então E hoje te diz Cus da terceira Só na casca do João E sou alegre e animada Terceira terra sua Como amadurada Veio a casca para a rua A nossa não se engana Este burro forte e baleiro Um bom turismo de Ivana Vai à tasca do João Padeiro Vai aos touros com coração Manda cerveja geladinha Vai à tasca do João E vê a sua cozinha Cheira ao céu da ponte a carreira E fãs que cheiram então E os partidos cujos da terceira Só na tasca do João A minha vida! Abre-se o albão! Obrigado pela vossa educação Leve todo o desgabado Dentro do meu coração Vai aos touros com coração Manda cerveja geladinha Vai à tasca do João E vê a sua cozinha Cheira ao céu da ponte a carreira E fãs que cheiram então E os partidos cujos da terceira Só na tasca do João Obrigado! Eu estou a ver que tem muita gente que dança bem Ora, se dançarem toda a noite Eu vou oferecer um CD Pelo menos 5 CDs que eu vou oferecer Está bem? Aqui na sala, toda a noite E querem ver a dançar Vamos embora mais Um dia é este O homem de som é um espadaco Orlando é um espadaco Vamos embora Orlando! O homem de som é um espadaco Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Oh, ilha terceira Para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque dinamci Oh, ilha de luz Carra de Jesus Temos momentos certos Portiças e ramos E cabos e espranos De braços abertos Alegría vida! Alegría vida! Tuas tradições Tuas tradições Tuas recordações Linda-te animada As tuas folias Tuas cantorias E tuas douradas Oh, ilha de paz Que amor e paz Tornura e desejo E quem te visita Diz que és brita E te deixa um beijo Alegría vida! Música 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 Oh, ilha terceira Para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque a ti nasci Oh, ilha de luz Carra de Jesus Tens momentos certos Música Portiças e ramos E cabos e espranos De braços abertos Música Música Tuas tradições Tuas recordações Linda-te animada Música As tuas folias Tuas cantorias E tuas douradas Música Oh, ilha de luz Que amor e paz Tornura e desejo Música E quem te visita Diz que és brita E te deixa um beijo Obrigado Quero agradecer aqui À começão das festas A um espetáculo Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Me sabe Recebe como avisada Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Deste amigo da terceira Deste amigo da terceira Obrigado.